Tem uma questão também, Rossandro, que eu acho extremamente importante, e tu falas bastante, que é a questão do auto-amor, do amor próprio. E eu acho que esse é um tipo de amor, Potter, ouvintes e Rossandro, que a gente tem que falar bastante, porque às vezes, até mesmo dentro de um relacionamento, a gente esquece de se amar, a gente ama demais o outro e se ama de menos. Então eu queria que tu explicasse para os ouvintes o que que para ti é auto-amor, amor próprio, e qual é a diferença disso para a autoestima? Você não tem autoestima sem auto-amor. A autoestima, ela necessita do auto-amor. Ela é um aspecto do auto-amor. O auto-amor é muito mais abrangente. O que acontece primeiro é que as pessoas confundem auto-amor e auto-estima com egoísmo e narcisismo. Então não tem absolutamente nada a ver, porque o narcisista não é uma pessoa que se ama. Ela é tão insegura que precisa o tempo inteiro que você liga para ela que ela é foda, que ela é legal, que ela é massa, porque no fundo ela não se acha. Então ela precisa de uma corte de bajiladores para dizer para ela o que ela no fundo não acredita. Quem tem o auto-amor, ele se sente tão pleno nisso que ele tem disponibilidade para amar. Quando você se ama, você tem capacidade emocional de ter uma relação profunda com o outro. Por que você tem uma capacidade de ter uma relação profunda com o outro? Porque no auto-amor você aprende a se amar apesar dos defeitos, e nós temos vários. Você aprende a se amar apesar de saber que inveja, que tem raiva, e você se ama no conjunto da obra, e não apenas aspectos de si. Se eu me amo a partir de uma perspectiva que eu acolho também minhas sombras, isso não é um convite para estacionar e manter-se em defeitos emocionais ou morais, mas eu me acolho até para me modificar, eu olho para essa mulher ou para esse homem com o qual eu vou me relacionar, e também amo essa pessoa apesar dela também ter esses defeitos. Quando você não tem essa profundidade de relação com você, você não estabelece nenhuma profundidade de relação com essa outra pessoa. São relações superficiais, que no início da paixão está tudo ok, quando o desejo está em cima, está massa, assim que os defeitos começam a aparecer, você vai embora por fora, você não quer aprofundar a relação. Ou porque você é parte de uma geração que se conhece pouco e não conhece ninguém, então não quer relacionar aprofundamente com ninguém.